Bom, eles não sobem a escada, então beleza, vamos matar o cara aqui de cima. Tem um baúzinho maneiro ali. Só para deixar claro, a gente vai trocar aqui umas paradas. E vamos pegar esse elétrico aqui. Como ele é humanoide, cara, humanoide é ácido, né? Então já tomou com ácido aqui. Pega um. Não pego ele? E arrepia ele. Já quebrei a postura. Já Elvis, o nosso mini-boss. Levante aí para cair. É que ele dá super aquecimento, né? Vamos ver o que tem aqui. Ah, um anel de amuleto recarregado. O que é essa parada aqui? É que ele dá um anel de amuleto recarregado. É que ele dá um anel de amuleto recarregado. É que ele dá um anel de amuleto recarregado. Obrigado.